Tem início hoje as atrações do palco natalino na praça da Catedral São José. E eu converso com a Secretária de Cultura de Campo Morão, Sônia Singer. Bom, Sônia, o que os moroenses e as pessoas da região que vêm para Campo Morão vão encontrar aí durante essas noites? Olha, nós teremos cinco dias aí de atrações culturais, né? Dão início hoje, dia 18, vai até o dia 22. Então, muitas atividades culturais da Fundacan e convidados, né? Então, nós teremos hoje na abertura a nossa trupe de Circo Fundacan, que vai fazer um espetáculo completo. Amanhã, nós teremos mostra de dança. Aí, no dia 20, nós vamos ter banda gospel, né? São várias bandas aqui de Campo Morão, G4, Grupo do Bergonço. No dia 21, nós teremos mostra de bandas de Campo Morão, Bons e Velhos, Banda Galápagos e o pessoal do Acordes e Encontros, que é aquele projeto lá do Jardim Paulino, né? Que trabalha a MPB. Então, nós teremos duas bandas de músicas de rock, pop rock, anos 80 e o pessoal do MPB. Então, uma noite bem variada. E no último dia, no dia 22, nós teremos a Furia de Reis e temos mais duas noites que vão intercalar as apresentações com a trupe de Circo Fundacan. Até porque nós estamos realizando esse ano o palco natalino na lona de circo do projeto Arte na Lona. Até assim, levando em conta que a meteorologia aí está prevendo muita chuva para esse mês. Então, para que as pessoas possam ir até a praça ou estejam fazendo compras no comércio. E vão aproveitar aí esse momento para poder sentar, relaxar um pouco e assistir um bom espetáculo. De forma cômoda, sentado e também sem estar aí sujeito às intempéries. Então, nós conseguimos unir aí o útil ao agradável, né? Que é a lona do projeto Arte na Lona. Como vocês sabem, todos os anos nós sempre fizemos atrações ali durante o palco natalino, durante o período de Natal, no palco aberto. Mas sempre estávamos sofrendo com as intempéries. Então, esse ano nós estamos, assim, na verdade, aproveitando tudo o que é bom e necessário. Nós precisamos de fazer economia, que estamos fechando uma administração, né? Não deixar de fazer as apresentações culturais. Então, aproveitando aí esse projeto Arte na Lona, que veio acalhar aí, nos ajudar mesmo, dar suporte para que acontecessem as atrações culturais. E também nós vamos ter aí sorteios nesses dias. Provavelmente, vamos ter também o repasse de ajuda de curso para os grupos carnavalescos de Campo Morão. Então, um momento bem especial. E não esquecer, né, que o Papai Noel, do dia 18 ao dia 22, vai estar ali no coreto, onde foi feito, preparado ali para a casinha do Papai Noel, oferecendo bala para as crianças, tirando fotografia. Enfim, a magia também do Papai Noel presente no palco natalino. Bom, esse clima de Natal já está contagiando os moroenses desde a chegada do Papai Noel, o que aconteceu no último domingo? Pois é, nós tivemos aí no dia 9 a chegada do Papai Noel, né, tivemos a chegada de Papai Noel em várias empresas, e, enfim, vários momentos aí, Campo Morão, como já estão dizendo aí, né, o Papai Noel nem precisa vir dia 25, porque ele já veio bastante, mas eu acho que é isso mesmo. Na verdade, nós temos que estar preparando esse momento, né, a igreja fazendo a sua parte, né, todas as igrejas fazendo a sua parte, da preparação espiritual, né, o comércio esperando aí ter umas boas vendas, porque nós também, né, todos nós precisamos, o município precisa arrecadar, os comerciantes precisam arrecadar, a associação comercial, né, a parte da questão de solidariedade, que é o espírito natalino, esse espírito de companheirismo, espiritualidade, que é importante, né, então isso tudo vai preparando e já estamos todos aí esperando o bom velhinho, sim, no dia 25 também. Bom, toda a comunidade, então, está convidada a participar desses eventos que vão acontecer na praça? Toda a comunidade convidada e eu tenho certeza que o projeto Arte na Lona, ali, aquela lona bonita montada na praça, vai chamar atenção, as pessoas vão se sentir melhor, porque vão saber que vão chegar lá, vão ter onde sentar, assistir o espetáculo, então vai dar certo. Eu estou confiante que vai estar tudo certo e a gente volta a confiar, a confirmar e convidar aí todo moroense, as pessoas da região, venham fazer suas compras em Campo Morão, visite o nosso comércio e visite a Praça São José ali, que tem também a gastronomia está ali presente, o artesanato está ali presente, então, uma junção de ações, né, para proporcionar que as pessoas tenham umas noites bacanas. E a gente espera que São Pedro não mande tanta chuva, não, que seja amenizado aí, né, mas vamos estar esperando todos na Praça São José. E aí